Eles tão quase tomando coragem, hein? Lá vem ele, vai, vai. Eu acho que morri, hein? Fala, cambada! Aqui é o Drown e hoje a gente tá aqui de espinossauro, espinossauro full. E eu tô 100% já. Tô aqui, ó, 9 toneladas, 250 de batiforce. Tô com fome. Não tanta fome assim quanto poderia, mas eu tô. Já é motivo pra gente tentar caçar alguma coisa. O Otis aqui é meu companheiro, é outro espinossauro. Nós dois somos espinossauros fêmeas e a gente tá em busca aqui de encontrar algum bicho pra caçar, pra poder fazer um ninho depois. Ver se a gente consegue aumentar nossa prole aí. Tá repovoando o mapa com mais espinos. Opa! Ah, essa doadinha eu sei o que foi. Tinha um filhotinho de ceratossauros ali... Ali pra trás. Vai ser quando a gente foi passando. Perto o laguinho tem ali pra cima. E a gente tá aqui procurando... Ixi, olha... Ah, meu Deus, eu acho que ele tá descendo pelo lado errado, hein? Não é por ali que se desce que são montanhas, não. Pelo menos é até onde eu sei. Então a gente vai tentar descer aqui pra ver se a gente quer se viu. E é isso, a gente vai tentar encontrar alguma coisa, né? Encontrar uma criatura pra gente comer. E seria bom, muito bom se a gente contasse uma manada, né? Porque a gente conseguiria matar um bicho maior pra poder fazer o ninho. E então ter alimento pros filhotes por mais tempo. O importante é ter alimento pros filhotes. Então tem que ser uma criatura... Ah, meu Deus! Ai, pensei que eu ia quebrar a pata, mano. Então tem que... Então tem que ser uma criatura bem grande pra poder... Durar bastante tempo pros filhotinhos conseguirem crescer o máximo possível. Aí então eles podem cuidar de si mesmo depois que virarem adultos. Criar responsabilidade. Arranjar um emprego. Criar suas famílias, sustentar elas, né? E por aí vai. Então é isso, a gente vai andar por aqui. Eu tô com muito medo de quebrar minha perna aqui nessa montanha. Mas o Otis não tá com medo nenhum. Saiu descendo peito doido. Ih, velho. Aqui parece que tá vazio também. Droga, a gente vai ter que, pelo visto, andar por mais tempo. A gente tá indo ali na montanha dos Tracks. Vê-se que por acaso a mão do nada tá por lá. Se tiver, a gente já tenta caçar. E se conseguir matar, a gente já faz o ninho lá pra poder nascer o filhotinho da gente. Eu vou fazer o ninho, ela vai fazer outro ninho. Nós dois somos fêmeas, né? No caso. E não tem ainda o limite de filhotes que vamos ter. Mas não pretendemos ter tanto assim pra poder não ficar uma coisa muito... Muito bagunçada. O que é aquilo ali? Tem um bicho bem ali em cima doitado. E o Otis já tá indo com sede de sangue, velho. Aquilo é o quê? Tá com a perna quebrada? Ô meu Deus, coitadinho, mano. Ele já mata... Que isso, cara. O Otis é muito agressivo, velho. Deu nem tempo do bicho respirar e já chegou matando, cara. É, mas é bom porque... Deixa eu ver quanto é que eu tô de fome. 45% já do estômago. É um... Deixa eu ver... Parece ser um filhote de alo. Eu acho que é um filhote de alo, mano. Mas agora que saiu o couro, eu não tenho muita certeza, não. Agora tá... Deitou pra recuperar a estamina. Oxi! Mas acabou, acabou muito rápido. Meu Deus, eu já... Cara, isso é... Isso é Rex. Certeza que isso é Rex. Caraca, vai ser Rex, mano. Ih, tamanho, é mais de um Rex. Agora ferrou. Caraca, tem dois Rex aqui, mano. Ih, eles estão mandando amizade. Estão mandando amizade. Eu acho que eles não estavam juntos, eles estão se encontrando agora. Olha isso. Mano, não é uma briga muito interessante, mas... Se participar, a gente aguenta, viu? Ou se a gente tivesse se encontrado sozinho... Teria sido bom, viu? Ai, velho. Fazer o que? A gente vai tentar... A gente vai tentar... Eu acho que a gente vai tentar caçar, né? O Otis já tá de bote. Mas ele também tá de bote aqui já, subindo. Só que ele tá olhando pra trás. Por que ele tá olhando pra trás, eu não sei. Os dois estão de bote. Será que eles já viram a gente? Eu acredito que eles já viram, né? Não é possível que eu não tenham visto. Caramba, mano. Será que são só dois mesmo? Ou será que tem mais um? Esse aqui é mais um, hein? A questão aqui é a seguinte. Se... Se a gente conseguir... Grudar... A gente mata. Se eles quebrarem a perna de nós dois... Aí a situação já muda. Muda muito, muito mesmo. A gente não pode pisar na água. Quando tá em batalha também. Tem isso. Não. Louco. Por que que tu saiu do bote, doido? Meu Deus. Vem, vem. A gente não pode ficar assim um atrás do outro. Porque senão eles passam. E aí leva dois juntos. Quebra a perna dos dois ao mesmo tempo. O que é isso? Eu acho que eles estão conversando entre eles, hein? Deu um grito aqui. Só espero que não tenha outro Rex. Será que eu vou na frente? Eu acho que eu vou na frente, hein, Otis? Seis horas e meia depois. Eles estão quase tomando coragem, hein? Lá vem ele. Vai. Vai. Eu acho que eu mordei, hein? Mordi, mordi. Agora eu mordei. Senta isso que eu mordei agora. Olha, ele tá sangrando. Ele tá sangrando. Ah, Fiverio. Ele quebrou minha perna, ó. O meu bote sumiu ali. As setinhas do bote ali, ó. Caramba, eles estão mordendo o Otis. Estão mordendo o Otis. O Otis. Isso, Otis. Gruda, gruda, Otis. Eu tô com a perna quebrada. Não posso nem fazer nada. Ai, mano. Esse aqui me mordeu. Ai, cara. Esse com o Otis me mordeu, mas não me mordeu, não. Ó, o Otis tá mordendo bem. Eu vou ficar seguindo. Vou ficar seguindo porque quanto mais eles andarem, correrem, mais eles sangram. Ah, mano. Eu acho que eles estão focando no Otis, hein? Eles não estão vindo pra cima de mim. Eu vou ficar vigiando esse marronzinho aqui pra ele não ir no Otis. Tá mordendo. Ah, não, mano. Ah, mano. Ah, mano. Eles estão mordendo muito Otis, velho. Eles focaram no Otis, mano. Eu não tenho nem muito o que fazer. Eu tô com a perna quebrada, velho. Se eu tiver essa perna boa... Olha, mano. Mas o Otis tá mordendo bastante, hein? O Otis tá mordendo bastante eles em troca. Com isso, eles também estão ficando bem machucados, cara. Agora eu não vou deixar mais, não. Esse marron aqui eu não vou deixar eu voltar lá mais no Otis, não. Vou ficar seguindo ele aqui. Tentar afastar ele do Otis, velho. Deixa o Otis ficar expulsando só com aquele... Ah, não! Meu Deus, mataram o Otis, velho. Ai, eu tenho que ficar de olho nesse aqui. Caramba, mataram o Otis, mano. Vem aqui, branquinho. Vem aqui, branquinho. Mordi. Mordi. Ele mordeu, mas eu mordi. Vem, agora tu vem. Vem. Isso. Toma. Caraca, velho. Mordi. Mordi. Eu tô levando mordida, mas eu tô mordendo também, hein? Eu levo pelo menos um comigo. Ai, caramba. Mordi bastante esse branco. Ai, caramba, velho. Caramba, se eu não tivesse com a perna quebrada, mano. Se eu não tivesse com a perna quebrada. Toma. Toma. Isso. Fica vacilando perto. Fica parado perto de mim. Eu mordo mais rápido que eles. Olha, esse aqui querem me morder. Vem, branquinho. Vem, branquinho. Toma. 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 Ai, se eu pudesse curar o Danichi, tu tá lascado. Agora é a vez do marrom. Ai. Toma. Toma. Ai, cara. Eu acho que eu dei duas ou três mordidas nesse ali, hein? Eu vou ficar assim. Agora... O outro está se afastando, eu acho. Eu vou seguir esse aqui. Não. É, eu vou seguir esse daqui. É, eu vou seguir ele. Que quanto mais ele se afastar, quanto mais ele andar, melhor pra gente, né? Porque o sangramento tá fazendo efeito, cara. E o sangramento que o Espino dá no Rex é bem maior do que o Rex dá no Espino. Então, quanto mais ele andar... Ai, meu coração tá acelerado, mano. Quanto mais ele andar, melhor pra mim. Olha, minha perna quebrada, velho. Caraca, a perna quebrada é horrível, mano. A gente fica muito lento, velho. Tem uns Albertos ali pra cima ainda, mas eu tenho que ficar de olho nesse Axe aqui. Os Albertos não podem se meter mesmo. Tem um bichão atrás dele, ali em cima. Não tô achando direito o que quer, não. Ah, tu vai deitar? Ele tá deitando, tá parecendo a mina, ó. Ah, eu vou te pegar. Vem, vem. Ó, uma mordida aqui, ó. Vem. Vem. O cara tá fodido de mim, mano. Eu não vou deixar... Eu não vou te deixar em paz, não, velho. Volta aqui. Eu vou levar pelo menos um. Eu tenho que levar pelo menos um. Pra poder fazer valer o sacrifício do Otis, mano. O Otis mordeu muito ele. Deixou ele bem machucado. Então eu tenho que fazer valer. Eu tenho que matar... Já tá pelo menos um comigo. Ó o Branquinho. O Branquinho tá vindo perto de mim. Vem, Branquinho, vem. Toma, toma. Eu aceitei a mordida. Aceitei a mordida. Vem, vem. Toma. Matei. Matamos um. Matamos um. O Branquinho morreu. Agora, eu acho que eu não consigo matar esse outro, não. Eu acho que não, né? Porque eu tô muito machucado, mano. Mas eu vou assim mesmo, velho. Se eu morrer, já era. Bora, cara. Vem. Vem só, vem. Bora. Oh! Matei. Matamos. 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 Matamos os dois. Matamos os dois. Caramba, velho. Ai, caramba. Agora eu tenho que deitar aqui que eu tô sangrando. Eu tô sangrando muito. Caraca, velho. Tô até nervoso aqui, mano. Caramba, mano. Graças ao Otis, velho. Graças ao Otis, a gente conseguiu matar os dois, né? O Otis fez todo um trabalho aí mordendo eles naquela hora ali. E agora... Consegui finalizar, mano. Caramba, eu tô bem lascado, mano. Eu tô... Eu tô... Quanto será que eu tô de vida, velho? Eu devo estar todo arrebentado, mano. O Espino tem uns 9 mil de vida, mais ou menos. Eu devo estar o quê? Com... Eu acho que eu tô com menos de mil de vida, velho. Do jeito que eu tô aqui, todo quebrado. Depois de tanta mordida também, né? Ai, mano. Eu tô até nervoso. Ai, caramba, eu tô acelerado aqui. Ah, não, velho. Esses Alberto não vão querer encher meu saco, não, né? Tem um ali atrás com medo. É, tem, tem, tem um... Não, eu acho que eles não vão querer fazer nada, não. Ai, mano. Caramba, já pega que jeito, já pega que jeito. Caraca, velho. Mas foi... Mano, foi uma briga muito boa, mano. Muito boa. Deixa eu ver aqui. Não, não tem... Não tem ninguém falando... Eu pensei que estavam falando comigo no global, mas não é não. Ai, mano. Que briga bonita, velho. Olha, o sangramento já passou aqui, ó. O sangramento já passou. Tô com a perna quebrada ainda só. Pelo menos a gente tá... O quê? 3 de dano de... De perna quebrada. Tá perto de estará. Até 15 de dano mesmo que fica no começo. Ai, cara. Agora eu vou ficar aqui. Ai, meu pai. Não, eu não. Eu pensei que era ameaça, mas... Ele tá mandando é a amizade. O outro manda amizade também, ó. Dois... Os dois Alberto. Os dois Alberto mandam amizade aqui. Acho que eles vão ficar naquela carcaça ali do... Do Oc. Tranquilo. Sem problema, não. Eu não quero confusão com ninguém do jeito que eu tô aqui. Deixa eu ver se é comigo que eles estão falando. Não, não é comigo que eles estão falando, não. É, mano. Então... Ai, mano. A morte do Otis não foi em vão. Agora temos carcaça aqui. Três carcaças. Vai dar pra eu fazer o ninho. Infelizmente não vão ser os dois ninhos. Que seria... Bom pra chamar mais filhotes, né? De uma forma mais rápida. Porque demora pra gestar... Pra gestar? É, gestação. Depois pra incubar, né? Demora até nascer. Ai, com dois ninhos sairia ovo mais rápido. Ai, mas... O importante é que a gente tem alimento pra alimentar os filhotes já. Qualquer coisa o Otis pode nascer do nosso ninho de volta, né? O filho vai ser filhotinho, mas pelo menos vai ser espino. Tá escuro já o... O show aqui. Então, galera. Vou tentar fazer o ninho. Se eu conseguir fazer o ninho, eu trago no próximo vídeo, tá? Que vai ser tipo uma continuação. A parte 2. A parte 2 do ninho do espino. Então, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, já sabe. Compartilha com o amiguinho. Se não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Pra dar uma força pra gente. Fiquem com Deus e... Tchau!